Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos só me escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela diga Me diz como é que faz pra esquecer aquela diga E o tento, 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 bate sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela diga Aquela diga, aquela diga Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos só me escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela diga Aquela diga Me diz como é que faz pra esquecer aquela diga E o tento, 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 bate sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela diga Aquela diga Oh, nega gostosa e maravilhosa Vai! Oh! É Alda Eplevay Vai! Oê! Pa, 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 ra, 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 raira Manda mais um, a casa já foi